Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Potti e te faço companhia a partir de agora. Em abril do ano passado, Jessica Nunes, moradora de Massachusetts, nos Estados Unidos, teve uma surpresa ao receber um e-mail da Amazon dizendo que o seu pedido tinha sido enviado, quando, na verdade, quem fez o pedido foi a sua filha Lila Varisco, de apenas cinco anos. A mãe tinha emprestado o celular à criança para que ela jogasse enquanto as duas estavam no carro voltando para casa. Mas, em vez de abrir o aplicativo de jogos, Varisco gastou a criança mais de 3.700 dólares, cerca de R$ 18.700 em compras na Amazon. Como obter reembolso de gastos feitos por crianças? Quem vai responder isso para a gente é o Wanderson Castilho, perito em crimes digitais. Wanderson, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Igualmente, olá a todos. Wanderson, quem tem criança pequena? E, olha, empresta o celular, deixa a criança ali acessar o computador, enfim, sem ter aquela observação ali pertinho, corre o risco de acabar pagando uma compra que não fez. E aí, o que os pais devem fazer ao identificar ali na fatura uma compra que não foram eles que autorizaram? Olha, isso é muito comum acontecer, e não só com crianças pequenas, com crianças um pouco maiores, que gostam de jogar, acabam, inclusive, pegando o cartão da mamãe, do papai. A necessidade dos pais colocarem uma segurança nisso é muito importante. Não só senhas maiores, mais fortes, como também a biometria, como reconhecimento facial ou a impressão digital. Assim, não vai acontecer alguns deslizes, tanto com crianças que não têm a mínima ideia do que estão fazendo, acham que só vai clicando ali e não estão percebendo que estão fazendo uma grande compra, tanto quanto aquelas crianças também um pouco maiores, que falam, ah, eu vou fazer isso aqui, sabem o que estão fazendo e não querem falar para os pais. Então, a necessidade de colocar essas seguranças é primordial, não só para os criminosos, mas também para os deslizes dessa forma. As plataformas digitais, elas devem ter um acesso para que o cliente, ele possa cancelar e pedir um reembolso dessa compra e que ele possa identificar que aquela compra, não foi ele que fez, que foi uma criança, que não foi com autorização? Normalmente, a plataforma tem a sua política de retorno ali, tanto por produtos que não foi comprado por um erro ou que não funcionou, ou, por exemplo, esse tipo de ação por crianças também, a plataforma prevê isso. Então, cada plataforma tem a sua metodologia de política de retorno. Normalmente, é feito por compras também de cartão de crédito e também aceita a devolução, você fazendo um claim ali, uma reclamação. Então, não é tão difícil assim, mas sim dá um susto e uma dor de cabeça no início. Eu acho que o susto é muito maior, né? Porque muitas vezes pega ali o pai e a mãe de surpresa e muitas vezes eles imaginam que nem tem como recorrer ou pedir o reembolso dessa compra, mas tem sim, né? E aí, é isso que você traz aqui para a gente. Existe alguma diferença, Wanderson, no processo de reembolso entre diferentes aplicativos ou lojas online? Vai depender muito da plataforma, como você disse? Sim, a plataforma tem a sua própria política. E o susto que a gente agora acabou de mencionar, muitas vezes o pai não tem ideia que foram os filhos que fizeram isso e acha que foi hackeado, que foi criminosos. E ali acontece ainda, o pior é que a fatura é vista depois, algum tempo depois, até lembrar que foi a criança que aconteceu tudo aquilo, é muito grande. Mas a plataforma, ela já está definindo isso, ela já está muito bem explicado isso na sua política de segurança ali e vai ser feito o retorno ali sem problema nenhum. Agora, quais informações são necessárias para que o pai e a mãe, eles possam fazer esse, solicitar esse reembolso? É, como eu falei, cada plataforma tem a sua política. Então, o pai ou a mãe precisa entrar em contato com a plataforma no seu canal de atendimento, explicar a situação que aconteceu. E é por isso a necessidade também dos pais sempre acompanharem essas faturas para não deixarem um longo período do acontecimento. Porque quanto mais tempo passa, começa a cada vez mais ficar complicado para a plataforma falar, pô, você não viu isso daqui? Até o seu retorno. Então, a necessidade do acompanhamento da sua fatura é muito importante, além das senhas de segurança e tudo mais. Esse tempo que você disse, né, Wanderson, realmente tem gente que não acompanha ou não tem a notificação pelo celular do banco quando alguma compra foi feita, foi realizada. Enfim, aí só vai ver na fatura quando chega em casa. Existe um limite para você solicitar esse reembolso, por exemplo, sete dias, até no máximo dez dias? Cada país tem a sua lei para isso. É muito bem notado, tem sim esse ponto de retorno, seu tempo limite ali. Em média, são sete a dez dias com isso. Então, a necessidade de ativar as notificações de todas as compras, porque você vai sempre receber isso e vai estar mais atento a isso. Esse é um ponto que também não pode deixar. Se você não tem ativado compras, receber um e-mail ou um text message, uma mensagem ali, ative agora. Ah, mas isso acaba enchendo a minha caixa de mensagem e tudo. Mas é uma proteção para você, é necessário. Com certeza, né? Não só para esses casos dos filhos utilizarem, como também para hackers, né? Como você mesmo disse, para fraudes também. Agora, como que os pais, Wanderson, eles podem educar os filhos sobre o uso responsável de dinheiro, de compras online? Como você bem disse, né? Eu trouxe aqui um caso, né? Nos Estados Unidos, foi uma criança de cinco anos, mas como você bem disse, ocorre muito com crianças maiores, né? A gente está falando de idade sete, oito, nove anos, que já sabem ler, como que a gente pode tratar a educação financeira com relação aos jogos, a compras online com as crianças? Os pais devem perceber que os filhos que hoje estão fazendo jogos, que precisam comprar, por exemplo, roupas, precisam fazer algum investimento naquele joguinho ali, esses filhos são candidatos só a realizarem esse tipo de coisa. Pensem que são crianças, e essas crianças não medem as consequências com isso. Então, a necessidade de sempre estar acompanhando o que está sendo gasto ali para pais que determinam o que deixam os filhos comprarem, é de suma importância. É sempre avisar. Nunca compre qualquer coisa sem me avisar antes. A criança pequena não tem a noção sobre isso, mas a maior sabe, sim. Então, esse fator de estar bem próximo, e sempre estar acompanhando, não só no gasto, mas também no que os filhos estão visualizando na internet, é de importância de saúde mental do seu filho e da toda a família. Com certeza. Até também, no caso, crianças que têm celulares, também a gente fala muito disso. Não tem uma idade ideal, mas os pais devem avaliar bem na hora de presentear o filho com o celular, porque aí tem essas consequências, como você bem disse, Wanderson. Exatamente. A necessidade de você colocar para quem tem para fazer a compra, este limite também é necessário, porque o filho, como eu falei, ele não tem consequências e acaba jogando muito, cria o vício. E o vício é um outro fator da sua saúde mental que não dá nenhum controle. Com certeza. Muito obrigada, Wanderson, pela entrevista. Foi um prazer enorme te ouvir falar contigo. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Até. Nós acabamos de falar com Wanderson Castilho, perito em crimes digitais. E eu fico por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.